Boa tarde você de Chapada Verde e região vizinha Está começando aqui, vai começar as quartas de finais Aqui em Chapada Verde, na Arena Joaquinzinho O duelo é entre a equipe América Força Total Zé do Leite Versus a equipe de Coxinha A equipe do Coxinha vem escalada com o número 12 Douglas Número 8 Cleando Número 10 Cucci Número 3 Evaldo E número 2 Gustavo Na reserva tem Denilson número 18 Vitinho número 11 Valmi número 4 Vira número 5 Essa é a equipe do Coxinha, o treinador é o Fábio A equipe Força Total Zé do Leite vem escalada com o goleiro número 1 Júnior Número 2 Rafinha Número 6 Chocolate Número 10 Estrelinha E número 5 Geovane Na reserva tem Ronaldo número 4 Paulinho Paulo Gol número 7 Junho Mato fez número 3 João Eudes número 13 Josué número 15 E Leozinho número 11 Treinador Zé do Leite E auxiliar Zé Cunha A arbitragem fica por conta do amigo Chagô Tudo preparado Vai rolar a bola América do Leite Vai sair do centro É emoção das quartas de finais Valendo vaga na semifinal Aqui na Arena Joaquinzinho E começa a partida Vem a equipe América Tentou ali o Rafinha Ali o Chocolate Começou com o Rafinha Novamente Vem Rafinha Tentou ali Chegou o Couto na antecipação Chegou o Estrelinha ali Na disputa Tentou o Geovane Vem Geovane Voltou ali novamente Ali pro goleirão Júnior Júnior deu o toque Começou ali com o Chocolate Chocolate pra Rafinha Chegou ali O defensor da equipe Do Coxinha Vem Rafinha Rafinha tentou o toque Chegou o Couto na antecipação Tentou aqui o Geovane Geovane volta novamente Para o goleiro Júnior Vem Júnior Começando Novamente com o goleiro Júnior Júnior vai tentar o toque ali No Chocolate Tentou o Cruzamento Chegou o Couto ali Tentou o Couto O chute direto ali Apenas Tiro de meta pro goleiro Júnior Júnior começa ali com Rafinha Vem Rafinha Vem Rafinha da equipe do América Vem Rafinha Camiseta número 2 Rafinha Esperou a passagem Rafinha tentou o toque No Estrelinha ali Chegou a marcação Tentava ali o Chocolate Pra fora Apenas Posse de bola Pra equipe do Coxinha Vem o goleiro Douglas Douglas vai tentar o lançamento Pro Couto Tentou o domínio no peito ali Chegou Rafinha Ficou com ela Vem Rafinha Rafinha do time da América do Leite Tentou aqui com o Chocolate Chocolate Camiseta número 6 Tentou o toque ali no Geovane Vem Geovane Geovane começa aqui com Rafinha Rafinha volta novamente Pro goleiro Júnior Vem Júnior Vem Júnior Júnior esperou a passagem Tentou o toque aqui pra Rafinha Vem Rafinha Começou aqui com o Geovane Geovane vai bater daí Desviou na marcação É esse canteio pra equipe do América É emoção das quartas de finais Aqui em Chapada Verde Cobertura canal Aldax JP e canal Marcos Alves Entrevista E vem a equipe do América Tentou aqui o Chocolate Vem Chocolate Chocolate começou aqui com Rafinha Vem Rafinha Volta ali novamente Pro goleiro Júnior Vem Júnior 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 começa aqui novamente Com Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou o toque ali No Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha tentou ali o toque Começou aqui com o Chocolate Tentou ali dar um drible no Kut Kut se recuperou Ficou com ela Kut tentou o toque ali No Rafinha Tentou ali Tentava o Gustavo ali Lateral pra equipe do Cofinha Vem Kut Vem Kut Kut tentava ali Tentava ali o Cleandro Ficou com a bola Goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa ali com o Giovanni Vem Giovanni Pra Rafinha Volta novamente pro Giovanni Vem Giovanni Tentou o toque ali Chegou o Kut na marcação Tentou ali o Júnior Tentou ali o Tentava ali o Rafinha Esse canteio pra equipe do América Tentou ali o Giovanni O goleiro Júnior Vem Júnior Júnior tentou o toque ali Deu um toquinho na mão do Kut Arbitragem marcou Falta pra equipe do América Zero do Leite Zero pra equipe do América Zero pra equipe do Coxinha E vem a equipe do Do Zé Tentou ali o Rafinha tentou Chegou o chocolate Kut deu um toquinho nela Lateral pra equipe do Lateral pra equipe do Coxinha Vem Kut Kut tentava ali Mas é lateral pra equipe do América Vem a equipe do América Chocolate Chocolate vai tentar o Toque ali com o goleiro Júnior Vem o goleiro Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentava ali o Rafinha Foi forte demais É apenas lateral pra equipe do Coxinha Vem a equipe do Coxinha Vem Gustavo Tentou o lançamento ali Gustavo pro Cleandro Cleandro tentou o domínio Chegou ali a marcação da equipe do América É lateral pra equipe do Coxinha Vem Kut Kut tentou ali o Cleandro ali Giovani deu um toquinho De cabeça Lateral pra equipe do Coxinha Tentava ali o Cleandro Sobrou ali pra Giovani E agora vem a equipe do América Giovani tentou o Estrelinha Chegou a marcação Estrelinha Quase, quase Gol da equipe do América Tentou o lançamento ali pro Kut Vem Kut Camiseta número 10 Kut da equipe do Coxinha Chegou ali Rafinha na marcação É lateral pra equipe do Coxinha Tentou o lançamento ali Valdo tentou o lançamento ali Ficou com a equipe do América Tentava o cruzamento ali O Estrelinha Apenas posse de bola pro goleiro Douglas Vem o goleiro Douglas Vai tentar o lançamento ali pro Kut Kut camiseta número 10 Tentou o domínio ali Chegou Giovani na marcação Começa aqui de novo Com camiseta número 3 Da equipe Do América Tentava ali Bateu Falta Falta Tentava ali A bola primeiro Tentava o Giovani ali Chegou o Kut na marcação A arbitragem marcou E é cartão amarelo pro Kut Camisa 10 Cartão amarelo pro Kut Fez a falta ali Ficou sentindo o jogador da equipe do América Falta pra equipe do América Zé do Leite Perigo pra equipe do Coxinha Rafinha na bola Vem Rafinha Goleirão ali Goleiro Douglas Preparando a barreira Vem Rafinha pra bola Rafinha camiseta número 2 Vem Rafinha Partiu Rafinha Bateu Tentou o toque no Estrelinha Chegou a marcação ali E vem a equipe do Coxinha Tentava ali Ficou com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior tentou o toque aqui Com o Giovani Parece que tá sentindo o Giovani Tentou o toque ali no Estrelinha Vem Estrelinha pra Rafinha Rafinha tentou voltar novamente pro Estrelinha Foi forte demais É lateral pra equipe do Coxinha Tentava o lançamento ali Vem Kut Chegou a marcação do Giovani É lateral pra equipe do Coxinha Vem Kut 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 vai tentar o lançamento pro Cleandro Foi forte demais É apenas posse de bola pra equipe do América Zé do Leite Vem a equipe do América Vem com o Júnior Júnior vem com a bola dominada Goleirão Júnior Vem Júnior Júnior vem até o meio de campo Júnior vai tentar daí Tentou o toque no Rafinha Rafinha tocou pra Estrelinha Estrelinha tentou não voltar novamente E vem a equipe do Coxinha Vem Kut Kut Rafinha na marcação Partiu pra cima Kut Tentou o toque É tiro de meta Pro goleiro Júnior Tiro de meta É esse canteio Júnior deu um toquinho nela ali É esse canteio pra equipe do Coxinha Vem Kut Vem Kut Tentou o lançamento ali Vem Giovani Contra-ataque agora pra equipe do América Giovani tentou o toque pra Estrelinha Chegou ali o goleiro Tentou ali Chegou Cleando Evitando o gol da equipe do América Tentava ali o chocolate Cleando Tirou em cima da linha Evitando que seria o primeiro gol Da partida Mas vem a equipe do América Vem com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar aqui com Rafinha Rafinha volta novamente pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior tentou o toque aqui no Rafinha Vem Rafinha Rafinha começa ali novamente com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa aqui com Rafinha Rafinha pra Júnior Júnior pra Rafinha Tocou aqui pra Giovani Giovani começa ali com Júnior Júnior tá jogando de goleiro Linha Vem Júnior Tentou o toque ali pra Pra o Giovani Chegou Kut na marcação Vem 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 Rafinha pra chocolate Vem chocolate Tentou o toque no Estrelinha Pra fora Tentava o toque ali O Estrelinha pra fora E vem a equipe do Colchinha Tentou aqui o número 2 Vem Kut Kut Vem com a bola dominada Vem Kut Tentou Chegou Rafinha na marcação É posse de bola pra equipe do América Vem o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Vem Júnior Novamente goleiro Linha o Júnior Tentou o toque ali pra Rafinha Vem Rafinha Camiseta número 2 Começou aqui novamente com Júnior Júnior pra Giovani Chegou Kut Chegou Cleandro na marcação Cleandro tentou o toque ali pro Kut Vem Kut Kut vem com a bola dominada Kut vai tentar daí Pra fora Tentou o chute de longe ali O Kut pra fora Apenas posse de bola pro goleiro Júnior Zero pra equipe do América Zé do Leite Zero pra equipe do Colchinha Cobertura Canal Aldax JP E canal Marcos Alves Entrevista E vem a equipe do Vem a equipe do América Tentava o chocolate ali Um chute De fora da área Pra fora Apenas posse de bola pro goleiro Douglas Douglas tentou o lançamento ali Mas Rafinha antecipou Rafinha pra Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha dominou Ficou com ela Tentou o toque aqui novamente pra Rafinha Rafinha pra Giovani Vem Giovani Partiu pra cima Giovani bateu Douglas Douglas faz linda defesa Evitando o gol da equipe do América Vem Estrelinha Estrelinha começou aqui com goleiro Júnior Vem Júnior Começa aqui com Rafinha Vem Rafinha Rafinha vem Começa novamente ali com Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Vem Júnior Vai tentar o toque ali no Estrelinha Júnior começou ali com Estrelinha Estrelinha dominou no peito Tentou pra chocolate Bateu Chegou a marcação E vem a equipe do Coxinha Vem Cleando ali Partiu pra cima Rafinha na marcação Ficou com ela Rafinha Começa com goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa aqui com Giovani Vem Giovani Giovani Partiu pra cima Chegou a marcação da equipe do Coxinha Tentou o curte Ficou o curte com ela Tentou o curte ali pro Gustavo Vem Cleando Chegou ali o Giovani na marcação Tentou o curte aqui pro Pro Evaldo Foi forte demais É apenas lateral Pra equipe do América Vem Estrelinha Estrelinha começa ali com Chocolate Camiseta número 6 Vem Chocolate Chocolate tentou o toque ali no Rafinha Vem Rafinha da equipe do América Rafinha camiseta número 2 Vai tentar o toque novamente Aqui pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior que tá jogando de goleiro linha Vem Júnior Vai tentar o toque no Rafinha Vem Rafinha Rafinha vem com a bola novamente Tocou ali com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior Chegou a equipe do América Tentou o domínio Chocolate Ficou com ela Vem Estrelinha Estrelinha começa ali com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa aqui com o Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha pro goleiro Júnior Vem goleiro Júnior Começou ali com o Rafinha Vem Rafinha Volta novamente pro goleiro Júnior Júnior começa aqui com o Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha começa aqui com o goleiro Júnior Júnior pra Rafinha Vem Rafinha Começa aqui com o Estrelinha Vem Estrelinha pra Chocolate Tentou ali Vem a equipe Tentou o curte ali O goleiro Júnior estava adiantado Tentou o chute de longe, o curte E vem a equipe do América Vem com o Giovanni Giovanni, camiseta número 5 da equipe do América Giovanni Chegou ali Marcação da equipe do Cuxinha Vem Giovanni Giovanni vem com ela novamente Giovanni Giovanni tocou pro goleiro Júnior Vem Júnior, tentou o toque ali no chocolate Deu um toquinho, um curte É esse canteio pra equipe Do América Zé do Leite Vem a equipe do América Tentou o Giovanni Giovanni começa ali com o goleiro Júnior Vem Júnior, Júnior chegou ali O Gustavo, o Vitinho na marcação Vem a equipe do América Tentou ali o Rafinha Estrelinha tentava ali Chegou a marcação da equipe do Cuxinha E vem a equipe do América Vem com o goleiro Júnior Vem com a bola dominada Júnior que tá jogando de goleiro Linha Júnior Vai daí Júnior Tentou o toque aqui pro Giovanni Giovanni tentou Chegou Chegou ali o Evaldo na marcação Lateral pra equipe do América Começa aqui com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentou o toque ali pro Rafinha Vem Rafinha Chegou o curte ali Tentava o curte Quase, quase sobra pro curte E vem ali a equipe do América Tentou o Rafinha Rafinha começou aqui com o chocolate Vem o chocolate Tentou o toque ali no peito do curte Chegou a equipe do América Tentava ali Lateral pra equipe do América Vem a equipe do América Começa aqui novamente com o Rafinha Rafinha começa ali com o goleiro Júnior Vem Vitinho na marcação Tentou ali a equipe do América Vem Giovanni Giovanni começa aqui com o Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou o chute ali direto Tentou pro Giovanni Bateu o chocolate Chocolate ali desviou pra fora E vem a equipe do curtinho Tentava ali o curte Vem curte Curti veio com a bola dominada Esperou a passagem Perdeu o tempo da bola Vem curte Curti tentou o toque aqui pro Vitinho Vitinho camiseta número 11 Volta novamente aqui pro Gustavo Vem Gustavo Gustavo tentou E vem a equipe do América Agora vem Giovanni Tentou ali com o Estrelinha Vem Estrelinha Volta novamente pro goleiro Júnior É um jogo de paciência da equipe do América Começou ali com o Júnior Júnior pra Rafinha Rafinha pra Giovanni Vem Giovanni Tentou ali o Estrelinha Estrelinha tentou Sobrou aqui pro Rafinha Rafinha começa novamente com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Júnior vai tentar o toque aqui no Giovanni Vem Júnior em camiseta número 5 Tentou o chute pra fora Tentou o chute direto pra fora Apenas posto de bola pro goleiro Douglas Vem goleiro Douglas Começou aqui com o Vitinho Chegou ali o chocolate na marcação Falta pra equipe do Coxinha Um abraço especial pro meu amigo Mela Bica aí Acompanhando a partida aí Meu amigo Mesar aí Fagner tamo junto Falta pra equipe do Coxinha Vem cult Vem cult Camiseta número 10 Goleirão Júnior ajeitando a barreira Vem cult Vai tentar o chute direto Cult tentou o chute direto ali Chegou a marcação da equipe do América E começou a Rafinha Rafinha ali Agora se estressou Agora ali com o chocolate Ali saiu da casinha E vem a equipe do Coxinha Vem cult Tentou o chute pra fora Tentou o chute pra fora Cult E vem a equipe do América Giovanni Giovanni começa aqui com o chocolate Vem chocolate Chocolate Vem com a bola dominada Chocolate Tentou ali o Giovanni Vem Giovanni Giovanni tentou o toque ali Sobrou aqui pra Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha começa aqui novamente Com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar o toque no Giovanni Giovanni pra Júnior Júnior pra Júnior Tentou ali Júnior Perdeu a bola Quase quase Júnior entrega E vem a equipe do América Agora ali Tentou o toque ali Giovanni Vem Giovanni Giovanni começa ali Com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Júnior tentou o Júnior Vem Júnior Vem Júnior Bateu Douglas Evitando o gol da equipe do América Tentava o chute ali E vem a equipe do América Vem com o goleiro Júnior Goleiro Júnior Vem com a bola dominada Júnior pra Chocolate Chocolate tentou o toque no Estrelinha pra fora Pra fora Estrelinha Tentou ali Estrelinha pra fora Vem Douglas Tentou o lançamento ali pro Gustavo Tentou o lançamento ali pro Gustavo É lateral pra equipe do Coxinho Vem Lira Lira camiseta número 5 Vem Lira Vai tentar o lançamento pra Vitinho Vitinho pra Lira Sobrou pra Lira Vem Lira Tentou o drible Lira Lateral pra equipe do Coxinho Lira pra Gustavo Vem Gustavo Tentou o domínio ali Chegou a marcação Chegou o Chocolate na marcação Protegeu Mas é escanteio pra equipe do Coxinho Tentou proteger ali Chocolate Escanteio pra equipe do Coxinho Tentava o cruzamento ali Sobrou Chocolate Deu um toque Lateral pra equipe do Coxinho Vem aqui pro Coxinho Vem Lira Lira vai tentar ali Tentou ali o camiseta número 3 O Evaldo Evaldo só protegeu Ficou pro lateral Vem Evaldo Evaldo vai tentar o lançamento ali Chegou Tentava o Gustavo Sobrou pra Geovane Geovane pra Estrelinha Vem Estrelinha Tentou Toca ali Estrelinha Estrelinha tentou ali Arbitragem Arbitragem Marcou falta Vitinho Tentava ali o Estrelinha Chegou o Vitinho Deu um toque ali do Estrelinha Arbitragem Marcou É falta pra equipe do América Vem Geovane Goleiro Douglas Ajeitando a barreira ali Perigo de gol pra equipe do Coxinho Vem Geovane Geovane Vai tentar aqui começar com o Chocolate Chocolate pra Rafinha Rafinha pra Chocolate ali Ficou reclamando falta ali Arbitragem Arbitragem Marcou Arbitragem Marcou Falta 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 pra equipe Falta pra equipe Do Coxinho Vem a equipe Do Coxinho Vem com Douglas Douglas começa aqui com o Vitinho Vitinho tentou o drible Chegou Geovane na marcação Voltou pra fora E acertou a torcedora Começou com o Vitinho Vitinho pra Gustavo Vem Gustavo Vai tentar o chute daí Gustavo pra fora Tentou o chute de longe Gustavo Vem Júnior Júnior começa aqui com o Leozinho Que acabou de entrar Leozinho pra Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentou o Leozinho Leozinho pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentou o Leozinho Vem Leozinho 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 vai tentar o toque aqui pro Rafinha Rafinha dominou Rafinha pra Estrelinha Vem Estrelinha Tentou o chute Bateu pra fora Bora Bateu pra fora E vem a equipe do Vem a equipe do Coxinha ali Tentava o Lira Sobrou pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior pra Rafinha Rafinha começa aqui com o O Léo Léo tentou o toque pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior pra Jalvani Jalvani começa aqui novamente com o goleiro Júnior Vem o goleiro Júnior Pra Leozinho Leozinho tentou o toque ali no Jalvani Jalvani no meio pra Estrelinha Bateu gol 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 Pra equipe do América É dele Estrelinha Camiseta número 10 Pra Biu Placar Agora é um pra equipe do América Zero Pra equipe do Coxinha Estrelinha Camiseta número 10 Pra Biu Placar E vem a equipe do Coxinha Entrou Agora o zagueiro Valmi Valmi Fica a bola dominada Valmi tentou o toque ali Sobrou pra Rafinha Vem Rafinha Tentou o toque ali Chegou o Valmi Vem a equipe do América Jalvani começa com o Júnior Vem Júnior Júnior começa aqui novamente com Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou o toque ali no Estrelinha Que acabou de fazer o gol Estrelinha tentou o Jalvani Chegou a marcação da equipe do Coxinha Lateral pra equipe do América Vem Jalvani Jalvani começa aqui com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar aqui o Rafinha Vem Rafinha Rafinha camiseta número 2 Começa ali com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Júnior tentou o Leozinho Vem Léo Léo vem com a bola dominada Léo vai tentar o toque ali pro goleiro Júnior Ficou com o Léo Vem tentou o Júnior Júnior pra Léo Começa novamente com o goleiro Júnior Júnior pra Léo Vem Júnior Júnior pra Léo Léo pra Júnior Tentou o Rafinha agora aqui Vem Rafinha Rafinha começa aqui com o Giovani Giovani aqui começa no centro Tentou aqui na ponta esquerda Aqui com o Giovani Com o Rafinha Rafinha para a Estrelinha Estrelinha tentou o toque ali e volta novamente Para o goleiro Júnior Júnior para a Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou o toque ali para o goleiro Júnior Vem o goleiro Júnior Tentou o goleiro Júnior aqui para o Rafinha Vem Rafinha Rafinha camiseta número 2 Rafinha começa ali com o goleiro Júnior Vem o goleiro Júnior É 1 para a equipe do América do Zé do Leite 0 para a equipe do Coxinha Estrelinha abri o placar Vem a equipe do América ali Tentar Rafinha Rafinha para o Giovani Vem Giovani Giovani começa ali novamente com o goleiro Júnior Vem Júnior Tentou o toque ali para o Giovani Ficou com o Léo Vem Léo Léo tentou o Giovani Chegou o Gustavo na marcação É lateral para a equipe do América Vem Giovani Giovani começa aqui na ponta esquerda com o Leozinho Leozinho volta novamente para o Júnior 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 para Léo Léo para Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentou ali o Estrelinha Estrelinha para o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem com a bola dominada Tentou o chute para fora JR Calçados e Esportes Localizado na rua Doroteu Sertão No centro de Joaquim Pires E vem a equipe do Coxinha Tentou o toque ali Chegou o Lira Chegou dois na marcação da equipe do América Tentou ali o Giovani para o Leozinho Chegou ali o Lira Vem Lira Lira tentou o toque para o Gustavo Vem Gustavo Gustavo tentou partir para cima Chegou o Estrelinha na marcação Lateral para a equipe do Coxinha Lateral para a equipe do Coxinha Vem Lira Lira vai tentar o cruzamento ali Tentou o Vitinho Chegou a marcação do Rafinha Lateral para a equipe do América Tentou Tentava ali a equipe do Coxinha Vem a equipe do Coxinha Lira Lira começa aqui com o Vitinho Vitinho tentou ali Chegou Giovani na marcação Vem Giovani Giovani tentou ali Chegou o Gustavo na marcação Começa ali com o Estrelinha Vem Estrelinha Estrelinha da equipe do América Vem Estrelinha Estrelinha começou ali com o goleiro Júnior Vem Júnior Vem Júnior Vai tentar o toque aqui para o Giovani Vem Giovani Giovani esperou a passagem Toca ali no Estrelinha Na ponta direita Estrelinha para Rafinha Rafinha começa com o goleiro Júnior Vem o goleiro Júnior Júnior tentou o toque para o Rafinha Escapou a bola ali Tentava o domínio Rafinha E vem a equipe do Coxinha Vem Lira Lira vai tentar o lançamento ali para o Cleandro Chegou o Leo na marcação ali Cleandro se saiu melhor Vem Cleandro Vem Cleandro tentava ali Lateral para a equipe do Coxinha Ficou sentindo ali o Leozinho Na dividida Lateral para a equipe do Coxinha Vem Denilson Camiseta número 8 Que acabou de entrar 18 Vem Denilson Tentou o Lira ali Foi forte demais Tentou o domínio ali Ficou com o goleiro Júnior Vem Júnior Vai tentar o lançamento aqui para o Estrelinha Estrelinha no Lira do domínio Estrelinha tentou Tentava ali o Estrelinha ali Douglas faz Grande defesa Evitando o segundo gol da equipe do América Douglas evitou o gol que seria Da equipe do América Vem Estrelinha Estrelinha tentou o toque ali Sobou para Cleandro Cleandro tentou o toque ali Chegou Chegou o Josué ali Vem a equipe do Chegou ali na marcação A equipe do América É lateral para a equipe do América Vem Rafinha Rafinha vai tentar aqui Com o Leozinho na ponta esquerda Vem Leozinho Leozinho começou ali Com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar o toque ali Chegou a marcação Da equipe do Coxinha Tentava ali Foi forte demais Tentava o Estrelinha ali E vem a equipe do Vem Denilson Da equipe do Coxinha Denilson tentou o toque ali Sobou para a Estrelinha Vem Estrelinha Valmir na marcação Estrelinha Ficou reclamando ali Arbitragem Marcou Falta para a equipe do América Tentava o Estrelinha ali Valmir chegou na marcação 1 para a equipe do América 0 para a equipe do Coxinha O gol foi dele Estrelinha Camiseta número 10 E vem a equipe do América Vem Rafinha Rafinha para a bola Ali no meio Josué ali Esperando Possível o toque Vem Rafinha Rafinha tentou o toque ali E no Estrelinha vai ter o gol Gol Para a equipe do América Dele novamente Estrelinha Camiseta número 10 Para fazer o segundo gol Da partida E o segundo gol dele Agora são dois Para a equipe do América 0 para a equipe do Coxinha Estrelinha E vem a equipe do Coxinha Tentava o chute ali O Cleandro Ficou com o goleiro Júnior Começa aqui novamente Com Da equipe do América Tentou ali Estrelinha Vem Estrelinha Partiu para cima Estrelinha Tentou o toque ali No João Eudes ali Mas ficou com a equipe Do Coxinha Vem Lira Lira vai tentar O toque ali Sobrou para João Eudes Vem João Eudes Bateu Tentou o toque Vem Estrelinha Gol Para a equipe Para a equipe do América É dele Uma Duas Três Vezes Ele Estrelinha Para fazer o Terceiro gol Na partida Agora são três Para a equipe do América Zero Para a equipe Do Coxinha Estrelinha Head trick Do homem Três gols dele Na partida E vem a equipe Do Vem a equipe Do Coxinha Cout Vem Cout Cout Começou aqui Com Valmir Vem Valmir Valmir vai tentar O toque ali No Cout Vem Cout Fim da primeira etapa Agora Já já Voltamos Com a segunda etapa São três Para a equipe Do América Zero Para a equipe Do Coxinha Três gols dele Estrelinha E rola a emoção Da segunda etapa São três Para a equipe Do América Zero Para a equipe Do Coxinha Tentar Valeu Cout Ele vem João Eudes Na roubada Tentou O toque ali Ficou com o José Vem José José tentou Goleiro Júnior Júnior Para Ronaldo Vem Ronaldo Ronaldo A equipe do América Tentou Tentou o Josué Ali Tentou o cruzamento Chegou o João Eudes Chegou A equipe A equipe Do Ficou com a equipe Do Coxinha Cleando Cleando Começa aqui Novamente Para Vitinho Vem Vitinho Vitinho Camiseta número 11 Fica a bola dominada Vitinho Vitinho vai tentar O toque aqui Para o Cleando Vem Cleando Cleando Tentou o chute De fora Ficou com o goleiro Júnior Tiro de meta Para a equipe Do América Vem Júnior Júnior vai tentar O lançamento Para o Paulinho Paulo gol Paulo gol Paulinho Paulinho tentou Novamente Para o goleiro Júnior Júnior vai tentar O lançamento Para o Paulinho Paulinho tentou Ali Chegou aí Cleando Na marcação Vem Cleando A equipe do Coxinha Começou aqui Com o Vitinho Vem Vitinho Vitinho vai tentar O toque ali Começou ali Com o Gustavo Vem Gustavo Gustavo Vem com a bola dominada Esperou a passagem Tentou novamente Toque para o Kurt Vem Kurt Kurt tentou Partir para cima Ronaldo na marcação Chegou Vem contra-ataque Para a equipe do América Vem João Eudes João Eudes Tentou o toque Ficou com o Paulinho Paulinho Vem com a bola dominada Vem Paulinho Começa ali com Júnior Vem Júnior Júnior começou ali Com o João Eudes João Eudes Começa aqui com o Josué Que escorregou Mas ficou com ela Josué volta Para o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior Vem com a bola dominada Júnior Esperou a passagem Tentou o toque ali Para o João Eudes Segou dois na marcação Ficou com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar E agora é possível Vai para a equipe do Coxinha Tentou o Vitinho Quase Quase Vitinho Faz um golaço ali O goleiro Júnior Não esperava Chegou ali o Vitinho Vem Júnior Júnior vai tentar O lançamento Para o Paulinho O Paulinho tentou o domínio Foi forte demais Ficou com o goleiro O goleiro Vem a equipe do Vem a equipe do Coxinha Vem Coutinho Chegou ali Josué na marcação Josué contra Coutinho Coutinho volta novamente Aqui para Gustavo Vem Gustavo Gustavo começa ali Com o Vitinho Vitinho pela ponta direita Começa aqui com o Cleandro Vem Cleandro Cleandro tentou O toque ali para o Gustavo Vem Gustavo Tentou Júnior Ficou com ela ali Júnior Segurou Júnior E vem a equipe do América Ronaldo Ronaldo tentou O toque Para o José Tentou ali A equipe do Coxinha Cleandro para Gustavo Vem Gustavo Gustavo começa ali Com o Cleandro Cleandro para Gustavo Vem Gustavo Gustavo Vem com a bola dominada Gustavo Começou aqui com o Vitinho Vem Vitinho Camiseta número 11 Vitinho Curti aqui esperando Tentou o Vitinho ali Para Gustavo Chegou ali Ronaldo Na marcação Não quis saber de brincadeira Botou para fora Lateral Para a equipe do Coxinha Vem Vitinho Vitinho Camiseta número 11 Vitinho Começou ali com o Curti Paulinho na marcação Curti Vem Curti Curti começa aqui Com o Cleandro Vem Cleandro Cleandro Vem com a bola dominada Tentou Um toque ali para o Curti Vem Curti Vem Curti Curti Vem Cavalo dominada Vem Curti Curti Esperou a passagem Vai partir para cima Chegou a marcação Da equipe do América Vem João Eudes João Eudes para Josué Josué Ficou com ela Josué Josué começa com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar o toque Aqui para o Josué Vem ainda ele Josué Josué Camiseta número 15 Tentou o toque ali Para o goleiro Júnior Vem Júnior 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 vai tentar o toque Chegou o Cleandro Mas sobrou para Júnior Errou Tentou o chute ali O João Eudes Errou o chute João Eudes Mas vem a equipe do Do Coxinha ali Vem João Eudes A marcação Contra Cleandro Tentava o chute ali O João Eudes Acabou Errando E vem a equipe do Coxinha Vem Gustavo Gustavo tentou O drible Chegou Vem a equipe do América Tentou ali Ronaldo Ronaldo Para Josué Josué tentou O domínio Ficou com ela Começa aqui com o goleiro Júnior Vem Júnior Vem o goleiro Júnior Vem com a bola dominada Vai tentar o toque aqui Chegou João Eudes Chegou dois na marcação Sobrou para o Vitinho Vitinho da equipe do Coxinha Vem Vitinho Vitinho começou aqui com Cleandro Vem Cleandro Cleandro Ronaldo na marcação Tentou o drible ali Ronaldo Ronaldo Tentou ali Ronaldo Esticou o braço Vai Falta Falta Tentou ali Ronaldo Diz que foi só no ombro Mas ele usou o braço ali Falta para a equipe do Coxinha Falta para a equipe do Coxinha Vem Cout 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 na bola Júnior Ajeitando a barreira ali Paulinho Na barreira ali Vem Cout Vai tentar direto Cout Tentou direto Júnior E vem a equipe do Coxinha Novamente o Vitinho Bateu para fora Tentou ali o Júnior Para Paulinho Chegou ali Gustavo na marcação Lateral para a equipe do América Vem Paulinho Paulinho começa ali Com o goleiro Júnior Vem Júnior Vem com a bola dominada Júnior vai tentar o lançamento Para Paulinho ali Ficou com o goleiro Ficou com o goleiro Douglas Douglas para Gustavo Vem Gustavo Gustavo Vem com a bola dominada Gustavo Vem Gustavo Vai tentar o toque aqui Cleandro Vem Cleandro Cleandro Tentou o toque aqui Para Vitinho Vem Vitinho Vitinho começou Tentou Gustavo Foi forte demais Ele tentava o domínio Gustavo Foi forte demais Vem a equipe do América Júnior Júnior para Paulinho Vem Paulinho Começou aqui com João Eudes João Eudes para Paulinho Paulinho tentou o lançamento Ali Ronaldo Se esticou ali Mas não tocou na bola É apenas posto de bola Para o goleiro Goleiro Douglas Douglas começa aqui Com o Cleandro Vem Cleandro Cleandro aqui para o Gustavo Vem Gustavo Da equipe do Coxinha Gustavo vai tentar o toque ali Para o Cleandro Vem Cleandro Cleandro começa ali Com o Cout Cout Tentou novamente Para o Cleandro Vem Cleandro Cleandro da equipe do Coxinha tentou ali Ficou com o Paulinho Paulinho na roubada Vem Paulinho Vem a equipe do América Paulinho Paulo gol Para fazer o 4º gol Para fazer o 4º gol da equipe do América Agora são 4º para a equipe do América 0 para a equipe do 0 para a equipe do Coxinha Paulinho Paulo gol Para fazer o 4º gol da equipe do América E vem a equipe do Coxinha Tentou o Gustavo Gustavo começou ali com o Cleandro Vem Cleandro Cleandro tentou o toque ali Sobrou ali para o Netinho Netinho começou ali com o Josué Josué volta novamente ali para o goleiro Júnior Vem Júnior Começa aqui com o João Eudes João Eudes para o Ronaldo Ronaldo começou ali com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começou ali com o João Eudes Vem Júnior João Eudes para Júnior Júnior começa ali com o João Eudes Tentou Júnior Ficou com o Josué Josué começa com o Júnior Começou aqui com o João Eudes Tentou o Júnior Ficou com o goleiro Júnior Começou aqui com o João Eudes Chegou o Vitinho ali na marcação Ficou com o goleiro Júnior Júnior começou ali com o João Eudes Vem Júnior Volta novamente para o goleiro Júnior Vem Júnior Começou com o goleiro Júnior Júnior pra Netinho Netinho tentou o domínio ali Chegou o Cleandro na marcação A disputa ali é dura Chegou o Cleandro ali Tentou ali Sobrou pra equipe do América Vem Ronaldo Ronaldo pra Júnior Começou com o goleiro Júnior Júnior começa aqui com o Ronaldo Ronaldo Da equipe do América Vem Ronaldo Volta novamente pro goleiro Júnior Júnior tentou ali o João Eudes João Eudes começa com o Josué Josué volta novamente pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa aqui com o Ronaldo Vem Ronaldo Chegou o Gustavo na marcação Ficou com a equipe do América Vem João Eudes João Eudes pro Júnior Júnior pra Josué Tentou ali o Cleandro ali Deu um toque Esperou a passagem do companheiro Ficou com o goleiro Júnior novamente Vem Júnior Júnior tentou o João Eudes Vem João Eudes João Eudes pra Ronaldo ali Jogador Gustavo bem apegado ali no Ronaldo Mas vem a equipe do América Vem Júnior Júnior vai tentar o lançamento ali Ficou com o Ronaldo Ronaldo Tentou ali o Ronaldo Sobrou pra Gustavo Gustavo pra Cleandro Tentou ali Chegou o Josué na roubada Tentou o Josué Vem Josué Josué vem com a bola dominada Chegou o Gustavo na marcação Tentou o Cleandro Vem Cleandro Tentou o Vitinho aqui Camiseta número 11 Vitinho bateu Júnior 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 tentava o Vitinho ali O goleiro Júnior Fez a defesa Ficou sentindo algo ali E vem a equipe do América ali Ronaldo Ronaldo começa novamente Com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar o toque ali Pro Netinho Foi forte demais Apenas lateral Pra equipe do Coxinho Quatro pra equipe do América Três gols do Estrelinha E um gol do Paulinho Paulo gol Zero pra equipe do Coxinho E vem a equipe do Coxinho Tentou ali o Vitinho Vitinho pra Vitinho pra Denilson Denilson tentou ali Chegou o Leozinho Vem Leozinho na roubada Leozinho partiu pra cima ali Do Vitinho Vem Leozinho Leozinho chegou Vitinho na marcação Não quis saber de brincadeira Botou pra lateral Lateral pra equipe do É lateral pra equipe do América Tentou ali o Leozinho Pro João Eudes João Eudes começa aqui novamente Com o goleiro Júnior Vai goleiro Júnior Vai tentar o lançamento pro Leozinho Foi forte demais Uma lua especial pro Piaba aí Acompanhando a partida E vem a equipe do Do Coxinho Denilson Vem Denilson Denilson vai tentar o lançamento ali Tentou o lançamento pra Evaldo Vem a equipe do América Tentou Ronaldo Vem Ronaldo Ronaldo começa novamente Pro goleiro Júnior Júnior pra Netinho Vem Netinho E a bola está furada E vem a equipe do América Tentou Netinho pro goleiro Júnior Vem goleiro Júnior Júnior começa aqui novamente Pra Netinho Vem Netinho Tentou bater direto Leozinho tentou esticar a perna ali Não deu É lateral pra equipe do Coxinho JR Calçados e Esportes Localizado na rua Doroteu Sertão No centro de Joaquim Pires Menor preço da cidade Vai lá e faça-nos Uma visita E vem a equipe do Vem a equipe do Coxinho Denilson Denilson começou ali com o goleiro Começou com o goleiro Douglas Douglas vai tentar aqui o Vitinho Vem Vitinho Vitinho vai tentar o toque ali no Denilson Foi forte demais Sobrou pra equipe do América Vem Leozinho Leozinho começa aqui com o Netinho Netinho volta pra goleiro Júnior Vem Júnior Júnior pra Netinho Netinho chegou o Denilson na marcação Mas ficou com ela Netinho Netinho pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vem Vai tentar o lançamento ali Ficou com o Leozinho Leozinho volta pro Júnior Ficou com ela novamente O Leozinho Vem Leozinho Vai tentar o toque pro Netinho Netinho tentou o toque ali pro Ronaldo Bateu Ronaldo Douglas faz grande defesa E ficou sentindo algo ali O Ronaldo ali Na marcação do Denilson ali Ficou sentindo algo ali A arbitragem marcou E vai pintar Vai pintar cartão amarelo Pra Alguém do banco ali Da equipe do Cofinho Vem a equipe do América Falta pra equipe do América Vem Ronaldo Ronaldo partiu Ronaldo tentou ali O João Wilde chegou Douglas chegou A marcação da equipe do Cofinho Botou pra fora Lateral pra equipe do América Vem Douglas Douglas começou ali com Evaldo Vem Evaldo Evaldo pra Denilson Vem Denilson Camiseta número 11 Denilson partiu pra cima Do Ronaldo ali Tentou partir pra cima Chegou Cleandro na marcação Vem Josué Josué contra Cleandro Vem Cleandro Cleandro Vai tentar o toque ali No Cleandro Começou Ficou com ela ainda Cleandro Tentou ali Tentou Denilson ali Vitinho Mas ficou com a equipe Do América Vem Ronaldo Ronaldo vai tentar o toque Aqui no João Wilde ali Foi forte demais Chegou a marcação Da equipe do Cofinho E entrou Júnior Mato Feio Tentou ali O Júnior Ficou com ela Júnior pra Júnior Agora é Júnior Pra Júnior Júnior volta novamente Pro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar o toque Aqui no Júnior Chegou Vitinho ali Na marcação Ali Arbitragem vai Vai expulsar alguém Tá expulso alguém Do banco ali Foi expulso ali Alguém do banco O treinador Fábio Foi expulso ali Fábio foi expulso Reclamou ali Com a arbitragem Tá fora agora Do jogo Treinador Fábio E vem a equipe Do Coxinha Vem com Denilson Denilson Pra Evaldo Chegou Netinho ali Netinho pra Léo Léo tentou novamente Ficou com Douglas Vem Douglas Douglas tentou Cleandro Cleandro tentou a ponta Ali pro Evaldo Vem Evaldo Evaldo da equipe Do Coxinha Começou aqui com Com Vitinho Vem Vitinho Vitinho tentou partir Pra cima Chegou ali Júnior na marcação É esse canteio Pra equipe do Coxinha Cobertura Canal Aldax JP E canal Marcos Alves Entrevista Vem a equipe do Coxinha Tentou ali Novamente Ficou no chão Ali O Denilson Na dividida Sobrou pro goleiro Júnior Júnior Vem com a bola Deminar Júnior Tentou o Leozinho Leozinho tentou Ali Fica Tentava o cabeceiro Ali O Denilson Ficou com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa ali Com o Léo Vem Léo Léo pra Júnior Júnior começa aqui Com o Júnior Matofei Vem Júnior Júnior chegou ali Vitinho na marcação Sobou pro Cleandro Vem Cleandro Cleandro Contra ali Tentou Toca o Cleandro Tentou o Júnior ali Sobou pra Cleandro Vem Cleandro Cleandro Pra Vitinho Vem Vitinho Tentou o chute Pra fora Tentou o chute Vitinho Pra fora Vem Vitinho Vem Vitinho Do América Júnior vai tentar Lançamento Pro Júnior Foi forte demais E vem a equipe Do Coxinho Tentou o Cleandro Ali pro Evaldo Pro Cleandro Vem a equipe Do Vem a equipe Do Coxinho Tentou o toque Ali Sobou pro Vitinho Vem Vitinho Vitinho Partiu com a bola Dominada Vitinho ali Ficou com ela ainda Vitinho Chegou o Júnior Deu um toquinho É lateral Pra equipe É escanteio Pra equipe Do Coxinho Tentou o lançamento Ali Ficou com o goleiro Douglas Vem Douglas Douglas começa ali Com Evaldo Vem Evaldo Evaldo vai tentar O lançamento ali Tentou Foi forte demais Lateral Pra equipe Do América Vem Júnior Júnior Vai tentar Começou ali Com o Júnior Entrou o Rafinha Novamente Leozinho Leozinho Começou ali Com o Rafinha Vem Rafinha Rafinha Da equipe Do América Rafinha Pra Júnior Júnior Pra Júnior Júnior Chegou o cut Ali na marcação Tentou o Rafinha Ali Quase Quase acerta Quase acerta Aqui O narrador E vem A equipe Do Coxinha Tentou ali O Cleandro Vem Cleandro Cleandro Tentou o toque Tentou ali Ficou com o Kurt Vem Kurt Kurt tentou Ali Chegou Chegou a equipe Ali Vem a equipe Do Coxinha Vem Denilson 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 Começou aqui Com o Vitinho Chegou ali Sobrou ali Pra equipe Do Equipe Do Coxinha Vem Cleandro Cleandro Ficou a bola Dominada Cleandro Tentou ali Denilson Chegou o Leozinho Na marcação Ficou com ela Leozinho Leozinho Tentou o Júnior Sobrou pra Cleandro Vem Cleandro Cleandro Tentou o toque Aqui pro Vitinho Vem Vitinho Vitinho pra Kurt Começa com o Cleandro Vem Cleandro Cleandro Tentou ali Sobrou pra Netinho Vem Netinho Netinho Tentou o toque ali Tentou o toque ali Ficou com ela E vem a equipe Do América Vem Rafinha Rafinha pra Júnior Vem Júnior Júnior tentou A cavadinha ali Ficou com o goleiro Douglas Começa aqui novamente Pro Denilson Vem Denilson 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 tentou Cleandro ali Foi forte demais Ficou com o goleiro Júnior Vem Júnior Júnior vai tentar Tá uma cavadinha ali Ficou com o Júnior Júnior tentou ali Sobrou pra Kurt Vem Kurt Partiu pra cima Kurt vai tentar O cruzamento ali Ficou com a equipe Do América Vem Júnior Tentou ali em cima Do Gustavo Vem Leozinho Leozinho vai tentar O cruzamento Ficou com o goleiro Douglas Douglas começa Com o Gustavo Gustavo Pra Denilson Denilson tentou Toca aqui pro Kurt Vem Kurt Pra fora Tentava o chute ali O Kurt Pra fora E vem a equipe Do América Vem Rafinha Rafinha pra Estrelinha Estrelinha Começa ali com o Leozinho Vem Leozinho Leozinho tentou O Netinho Vem Netinho Tentou ali Sobrou pra Pra equipe do América Vem Tentou ali o Netinho E vem a equipe Do Do Coixinha Tentou o lançamento Douglas pro Kurt Vem Kurt Chegou ali Na marcação ali Sobrou pra equipe Do América Vem Leozinho Leozinho pra Netinho Vem Netinho Tentou ali Chegou o Gustavo Ficou pedindo Lateral ali Mas é lateral Pra equipe do América Zé do Leite E vem a equipe Do América Tentou ali O Rafinha ali Vem o goleiro Júnior Júnior pra Rafinha Rafinha volta novamente Pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa ali Com o Rafinha Vem Rafinha Rafinha vem aqui Na No centro Tentou o toque ali Pro Netinho Netinho pra Pra Estrelinha Estrelinha tentou Toque ali Foi forte demais A emoção Das quartas De finais Do campeonato Aqui em Chapada Verde São quatro Pra equipe Do América Zero Pra equipe Do Cochinha E vem a equipe Vem a equipe Do Cochinha Tentou o lançamento Ali Sobrou Pra equipe Do Cochinha Ficou com o Cout Vem Cout 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 Tentou ali O Vitinho Vem Vitinho Pra Cout Vem Cout Kurt vai tentar o top ali Foi forte demais Apenas lateral para a equipe do América Vem Rafinha para Júnior Ficou com ela novamente o Júnior Júnior para Leozinho Leozinho tentou ali Júnior ficou com Rafinha Rafinha para Léo Vem Léo Vai tentar ali Léo chegou Douglas na marcação Ficou ali Tentou Rafinha Ficou com o goleiro Douglas Vem Douglas Começa ali com Lira Vem Lira Volta novamente para o coach Vem coach Coach vai tentar a cavadinha para o Lira E foi forte demais E vem a equipe do América Tentou Rafinha Rafinha vai tentar o top ali Para o goleiro Júnior Júnior perdeu a bola ali Ficou no chão Júnior Vem Lira Vem Lira Lira da equipe do coxinha Tentou o top ali Vitinho bateu Cruzada ali Vitinho Vem Léo Vem Léo Vem Léo Vem Léo Vem Léo Tentou o lançamento Júnior ali Tentou o lançamento Com o estrelinha Foi forte demais Vem Gustavo 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 Tentou o Lira Vem Lira Lira da equipe do coxinha Lira Vai brincar daí Para fora Tentou o chute ali O Lira Para fora Vem Léo 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 Vai tentar o lançamento Ali para o Chocolatio Chocolatio Tentou o domínio Ficou com ela Vem Léo Vem Léo Pelo Léo Vem Kurt, Kurt contrabateu Kurt, Junior ficou com ela E vem a equipe E vem a equipe do América Tentou o estrelinho ali Tentou o estrelinho aí Gustavo chegou ali Forte na dividida Falta pra equipe do América Vem Giovanni Vem Giovanni Giovanni, partiu Giovanni, bateu na marcação ali É lateral pra equipe do América Vem a equipe do América Tentou o Rafinha pro Junho Junho tentou ali Tem o Giovanni Já o Vânio tentou ali Tentou ali Tentou ali o Junho faz Linda defesa, goleiro Junho Tentou ali o Junho Evitou o gol da equipe do Coxinha E vem a equipe do Coxinha Gustavo Vem Gustavo Gustavo começa com o goleiro Douglas Vem Douglas Vem Douglas Douglas começa aqui com o Vitinho Vem Vitinho Vitinho tentou bater direto Sobrou pra estrelinha Estrelinha pra Giovanni Vem Giovanni Giovanni vai começar ali com o goleiro Junho Ficou com ela Goleiro Junho Tentou o chocolate Chocolate vai tentar o toque no meio Pra estrelinha Vem estrelinha Tentou Bateu pra fora Quase Quase estrelinha Faz mais um na partida E vem a equipe Tentou o Douglas pro corte Vem corte Vem corte Chegou a marcação da equipe Do Coxinha Tentou o corte ali Volta novamente pra Vitinho Vitinho pra corte Vem corte Curti vai tentar o toque ali pro Lira Chegou a marcação do estrelinha Vem Lira Calcanho Tentou o toque ali Ficou com o goleiro Junho Vem Junho Vai tentar o lançamento com o estrelinha Vem estrelinha Tentou o domínio Bateu Pra fora Quase Quase Estrelinha Faz mais um na partida Tentava o toque ali Vem a equipe do A equipe do Do América Estrelinha Estrelinha Começa com o Junho Vem Junho Junho começou ali com Rafinha Deixou ali pro estrelinha Vem estrelinha Estrelinha começa pra Rafinha Vem Rafinha Rafinha Vem Rafinha Vem Rafinha Tentou o domínio ali Tentou Rafinha Tentou o toque ali Ficou com o goleiro Douglas Tentou E vem a equipe do Coxinha Tentou ali O Vitinho ali Chegou Lira Vem Gustavo Sobrou pro chocolate Tentou Ficou com o Kut Vem Kut O Kut Vai começar ali com Com o Denilson O Denilson Começa aqui com Kut Vem Kut Pra Pra Vitinho Vitinho bateu Pra fora Tentava o Vitinho ali Pra fora E vem a equipe do América Vem o chocolate Tentou cruzar O toque aqui pro Estrelinha Estrelinha Tentava o domínio ali Ficou com a marcação da equipe do Do Coxinha Vem Kut 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 pra Gustavo Vem Kut Kut Estrelinha Vem Kut Kut ficou com ela Dois na marcação Tentou o Vitinho ali Sobrou pra Gustavo Vem Gustavo 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 Rafinha tentou Ficou com ela Vem Gustavo Tentou bater E que golaço Gol Da equipe do Coxinha Gustavo Camiseta número dois Tentou o chute Desviou na marcação Enganou Gustavo Agora são quatro Pra equipe do América Um pra equipe Do Coxinha Vem a equipe do América Rafinha Rafinha Vem com a bola dominada Rafinha Esperou a passagem Começou ali pro goleiro Júnior Júnior tentou O lançamento ali Foi forte demais Ficou com a equipe do Coxinha Tentou ali A equipe do América Tentou calcanhar Vem o chocolate Ficou Gol Gol Da equipe do América É dele Chocolate Pra fazer o quinto gol Da partida O primeiro O primeiro Seu na partida Agora são cinco Pra equipe do América Um pra equipe do Coxinha Chocolate É o nome dele E vem a equipe do Coxinha Tentou o cruzamento Ficou com o chocolate Chocolate pra Giovanni Vem Giovanni Giovanni começou ali Com o Estrelinha Estrelinha pra Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou ali Ficou com ela novamente Rafinha Rafinha pra Giovanni Giovanni pra Rafinha Rafinha tentou o chocolate ali Tentou o Giovanni Ficou com ela ainda Giovanni Vem Giovanni Volta novamente Pra Estrelinha Estrelinha começa com Com Rafinha Vem Rafinha Rafinha tentou o toque ali Foi Desviou na marcação Vem equipe do América Chocolate Chocolate pra Giovanni Giovanni volta novamente Pro goleiro Júnior Vem Júnior Júnior começa com o chocolate Chocolate pra Giovanni Giovanni vem com a bola dominada Giovanni tentou o Estrelinha Vem Estrelinha Vem Estrelinha da equipe do América Tentou fazer Vai tentar um drible ali Chegou a marcação Ficou com ela aí E vem a equipe do América Vem Júnior Júnior vai tentar ali Sobrou pra ele Estrelinha Vem Estrelinha Vem Gustavo Gustavo começa aqui com Rafinha Rafinha começa pra chocolate Vem chocolate Chocolate tentou o Estrelinha Vem Estrelinha ali Tentou chocolate ali Vem a equipe do Coxinha Tentou Gustavo Vem Gustavo Gustavo tentou Ali chegou o Estrelinha fazendo falta E é cartão amarelo pro Estrelinha Cartão amarelo pro Estrelinha Falta pra equipe do Coxinha Cartão amarelo pro Estrelinha Vem Gustavo Vem Gustavo Vem Gustavo Vem Gustavo Vem Gustavo Gustavo pra fora Vem Gustavo Vem Gustavo Coxinha Coxinha Beijo Tentou Tentou